Olá Curitibanos bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast eu sou o Daniel e hoje bate um papo comigo a Cauana Irina que é CEO do Condor Connect tá certo né eu conheço um pouco do Condor Connect mas eu quero entender ainda mais e também ela é apresentadora do Inova da RIC que é um projeto novo né é um projeto não já tem um tempo dentro da emissora a gente foi caminhando a vida vai andando né estamos em movimento novo assim um ano que a gente fala sobre inovação é mais um projeto já existe há uns quatro cinco anos já tem um tempinho vocês estão no projeto agora mais para inovação né veja que a inovação Daniel ela acontece em muitos aspectos ela não acontece sozinha né então é um movimento que a inovação pede então é um projeto voltado para startup para empreendedores né para as grandes organizações isso tudo compõe a inovação entendi explica vamos começar na minha curiosidade eu tive lá no Condor Connect mas eu queria entender exatamente o que é passo a passo esse projeto não isso a aceleradora que é só vamos separar em etapas isso vamos lá a aceleradora Condor Connect é é uma onde a gente investe em startups de forma estratégica para o grupo Condor isso é um dos braços ok dentro da aceleradora a gente investe em outros segmentos que não é varejo para o mercado daí sai um pouquinho do braço estratégico e passa a ser um olhar de valor eixo investidor não precisa estar ligado com o Condor não precisa não necessariamente uma parte sim outra parte não tá 70 a 30 então 70 a gente faz isso voltado 100% para rede 30% é para o mercado isto é a aceleradora então dentro desse contexto da aceleradora cresceu tanto e aí a gente tá agora desenvolvendo um centro DNA de inovação esse centro de inovação a gente tem um braço de comunicação que fica junto com o grupo Rick onde a gente fala demais sobre inovação porque as pessoas ainda confundem inovação com tecnologia e quando as pessoas acham que inovação é só isso quando eu chego nas organizações ou para as pessoas é elas não entendem o que eu tô falando eu falo grego né tipo inovação oi é de comer para que serve isso e aí é mais ou menos isso né que engloba muita coisa então a gente fez o que a gente leva a educação antes eu te digo que a inovação eu digo que a inovação parte das pessoas o capital humano como que você é um transformador de né é um vamos dizer assim é o papel principal nessa transformação e quais são as ferramentas para você inovar e aí isso foi criando uma proporção enorme e a gente criou o centro DNA de inovação ainda DNA muito voltado para o ser humano mas voltado para o ser humano como Cauana é isso que eu quero saber justamente quando a gente fala como é que tira esse estereótipo da tecnologia quando a gente fala de transformação nós estamos passando um processo de transformação digital né muita transformação em todos os aspectos e quando a gente fala do ser humano é como que o ser humano a pessoa vai conseguir ser um agente de transformação não só dentro de uma organização mas na vida seja ela através de uma startup que ela tá criando seja ela através do entre empreendedor que é um funcionário dentro de uma organização seja ela um profissional autônomo que entende das mudanças que nós estamos passando mas essa pessoa precisa estar preparada não adianta quando a gente fala de inovação e o pessoal confunde com a tecnologia não adianta nada eu ter um software gigante power se eu não tenho um ser humano para conduzir esse software e na maioria das vezes a gente não tem né é as organizações gastam rios de dinheiro e as pessoas não estão preparada para essa condução e muitas vezes essa tecnologia fica parada fica muito tempo ansioso e quando a gente fala de inovação a inovação não é só um software a inovação é uma ideia nova a inovação é a disrupção a inovação é a quebra de paradigmas a inovação é você dizer assim como sempre foi feito funcionou mas não funciona mais a inovação é você olhar para o próximo entender que todo dia ele é alguma coisa diferente então como que a gente consegue é mostrar para as pessoas que não é tecnologia como é que a gente faz isso isso só acontece através dessa mudança de mindset muda sua mentalidade porque o mundo tá mudando e ele não te serve mais não cabe mais quem você era três anos atrás vamos pegar a pandemia como exemplo não dá se você continuar fazendo o que você fazia três anos atrás hoje você não estaria aqui porque a pandemia veio te mostrar que você precisava tá muito muito diferente então desconstrói e constrói de novo mas constrói agora não de forma certa você não fez errado até aqui que até aqui serviu mas agora você vai fazer uma coisa diferente e é isso que a inovação tá agora vou fazer o papel do advogado diabo aqui pode ser então vamos lá eu tenho um pouco eu tenho um pouco de eu convivo com algumas pessoas ligadas com inovação concordo super com tudo que você tá falando porém eu já vi muita viagem muita viagem é pirar demais querer você reinventar demais a roda e isso não funcionar vou dar um exemplo aqui claro então só para ficar por exemplo quando eu montei essa estrutura aqui é montei muito baseado no futebol pode opa no flow podcast porque era cara que tava vendendo isso eu não fui reinventar roda e foi me sugerido algumas piras umas viagens de formato não sei o que eu falei isso não vai funcionar não funcionaria que outros tentarem não funcionou a querendo inovar no momento que não precisa reinventar a roda então acho assim tem coisas que eu acho que não precisa reinventar a roda dá para se adaptar e tem coisas né quando eu vejo inovação é esse a linha tendo de não pirar demais e fugir sabe é que assim ó é o que eu sempre a primeira pergunta que eu faço é para quê isso tá bom é porque você tá inovando porque tá na moda porque meu vizinho inova porque a outra organização tá fazendo não é porque para que qual é o seu objetivo com a inovação a partir do momento que a pessoa sabe mas veja para a pessoa saber ela tem que ter um autoconhecimento porque ela quer fazer isso para que ela quer inovar quando eu falo com organização para que qual é o seu objetivo o fim um contexto de inovação e aí a existem vários tipos de inovação tá mas a resposta de todas as empresas é não quebrar não é não necessariamente não tem organizações que elas inovam porque elas querem um time altamente gerenciável tem organizações que elas inovam pensando 100% na competitividade de mercado tem organizações que inovam só por causa das ações na bolsa de valores então são vários fatores que levam uma organização inovar mas para que você quer e hoje o que eu percebo ainda que muitas organizações elas não sabe para que elas querem porque tá na moda eu quero que você carregue uma bandeira segure lá olha aquela empresa inovadora e ela não é e uma coisa que é muito legal que não depende de você dizer que você é inovador não cabe a você essa resposta cabe ao mercado dizer que você é inovador e o mercado vai apresentando isso para o mercado então não tá nas suas mãos e a inovação é sensacional porque você não tem como controlar ela você pode controlar as ações que você faz dentro da organização as pessoas podem controlar as ações que elas querem como elas vão se representar no mercado mas não é elas que vão dizer eu sou ou eu não sou ou eu estou inovadora ou eu não estou inovadora então por isso existe uma complexidade na inovação e é justamente essa maneira que a gente segura muito é calma para que você quer inovar depois que você sabe para que existem vários tipos de inovações então quando você falou aqui eu criei o estúdio tal mas pirei geral existem formas de inovar existem tipos de inovar então tem aqui eu sugeriria para você faz uma inovação incremental porque o iphone o telefone isso não é inovação mas eles sempre estão dando um upgrade sempre estão trazendo alguma coisinha então isso é uma inovação incremental ah mas eu tirei geral e deu muito certo isso é uma inovação disruptiva e existem metodologias para inovar então as pessoas não sabem que existem metodologias que existem formatos que existem pessoas que existem motivos né e quando você fala inovação é tudo muito solto e aí esse é o meu papel não calma vamos colocar tudo no seu devido lugar para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça e você entender que você é uma peça dele mas que você sozinho não vai construir nada então eu gosto muito dessa analogia do quebra-cabeça também você me lembrou na o ponto que você tá me falando quando eu abri a produtora aqui há cinco anos atrás eu fui inovador por necessidade por e por e não foi porque eu quis ser inovador na verdade foi porque eu quis não me incomodar porque normalmente uma produto fala demais sobre isso como assim eu quero ser inovador não quero me incomodar não combina combina vou te explicar depois sem querer eu não queria mais trabalhar naquele momento quando eu abri aqui a produtora eu não eu vinha sou de São Paulo moro aqui há seis anos ou quase seis anos e e eu sempre fui dessa profissão de produção foi diretor de TV foi diretor de filme publicitário eu atendia muito cliente eu atendia a Vivo Santander eu tinha alguns clientes é meio que fixos que eu dirigi os filmes publicitários e aí é eu sabia como era lidar a produtora o diretor lidar com o cliente com a agência ou com o marketing interno dessas empresas é muito foda aí eu falei cara e não eu quero e aí eu fui vendo que quando eu saí de São Paulo vivendo que as produtoras que eu trabalhei que tinha 80 funcionários começou a ter 30 20 10 5 e os preços começaram a cair e eu falei e a o valor era menos que assim a fazer um vídeo x para uma empresa institucional a publicidade de 200 mil reais era esse valor não é caiu para 40 quando eu saí de São Paulo tava tipo em 5 e para mesma empresa que pagava porque ou teve a tecnologia teve uma evolução de mercado ok e aí as produtoras não se não não conseguiu se adaptar isso quando eu vim para vim para cá e decidir montar uma produtora eu falei eu não vou não quero trabalhar para agência não quero porque é o seguinte eu não quero pegar um trabalho de 5 mil reais com uma responsabilidade de 200 mil reais porque a percepção é eu tô te pagando 5 mas eu quero entrega dos 200 mil ninguém vai falar eu tô te pagando 5 a entrega do 5 eu não quero a entrega do 5 é o 200 mil e a incomodação trâmite com cliente grande é muito grande para uma produtora é muita responsabilidade aí com 5 mil reais você não vai entregar qualidade para uma publicidade que eles estão acostumados eu que eu fiz eu não quero entrar nessa briga e outra eu tô chegando no território que eu não conheço a minha concorrência eu tenho uma pesquisada é óbvio mas eu não sei onde eu tô pisando então eu quero trabalhar onde tá aí no mercado internet e eu foquei nos cursos online que eu vi que tava tendo uma crescida foi o que eu acertei muito nisso queria ter modelos um processo para ver como fazer como fazer mas como é que eu enxergo isso você identificou uma dor no mercado e atacou essa dor quando a gente queria me incomodar eu não queria me incomodar você não queria se incomodar com aquele início que você já conhecia então você desconstruiu essa visão veja isso é inovação então você desconstruiu toda essa essa bagagem disse assim só que é um pepino né eu não quero e existe uma dor no mercado foi onde você fez os vídeos essa dor no mercado como é que eu vou trazer essa solução e aí você trouxe essa solução que deu certo você podia ter feito já antes mas se você tivesse feito antes o mercado talvez não tivesse preparado então exatamente né aí a gente pega olhar o mercado empreendedor porque eu bebo com pessoa inquieta quer dizer assim eu não quero quero outra coisa desse jeito não mas a gente tem que estar com o olhar o tempo todo né em tudo para a gente conseguir indicar primeiro qual é a necessidade do mercado e mais do que isso qual é o meu propósito em relação a essa necessidade do mercado né Será que eu consigo Será que eu quero isso e aí a gente entra nesse perfil que a gente tá sempre buscando sim você percebe que eu fui eu fui foi sem querer foi bem sem querer depois eu tentei propositalmente fazer algumas inovações umas deram muito certo outras deram muito errado inovação até tava te contando a história de como começou o podcast aqui e me quebrei eu tive que ir para outro caminho que é até aqui hoje no Curitiba podcast para meio que dar certo vamos dizer assim também sabe que essas tentativas o que é um pouco reticente a receita de bolo é não o que que acontece com essas tentativas dentro do universo das startups a gente valida hipóteses antes de montar construir criar gastar dinheiro e né se individual ou enfiar o pé na jaca então a gente valida hipóteses faz nível pequenininho a gente ama isso de rodar MVP vamos validar esta ideia no 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 uma fatia do mercado se ela funcionar e vender aí nós vamos ampliando porque isso para não aconteceu que tantos empresários já passaram de quebrarem principalmente em uma época em que nós estamos vivendo aí da crise econômica no país nós não podemos nos dar o luxo de quebrar e rasgar dinheiro então quando a gente fala testa valida essa hipótese testa esse MVP erra que inovação é isso você tem que errar bastante para você chegar no ponto ideal da sua ideia mas erra rápido e erra barato e aí existem as metodologias que você utiliza para que você faça isso mas existe a ansiedade é a ansiedade por por trás disso não mas deixa eu montar o espaço deixa eu colocar tudo deixa eu gastar porque eu quero visualizar né eu quero ver isso tudo materializado e é isso que a gente tá o tempo todo falando principalmente porque inovação isso acontece muito rápido é não faz isso calma calma nós estamos falando de um dois meses aonde você pode sim ver tudo isso mas não materializado de repente no digital e aí eu fiz aqui de repente foi esse meu erro eu botei tudo isso e depois falei eu se você tivesse entrado no programa de aceleração do condor conecte eu não ia deixar esse dinheiro valeu eu não sei você pagou por uma especialização exatamente eu fiquei especializando sabe que agora tá até tem gente me procurando para dar consultoria para montar estúdio podcast que acho que não tem uma galera que você tem uma bagagem doce do certo e do errado olha achei que ia ser mais como era de vídeo qualquer o meu tem nada que eu não conheça o que a tem né nossa a gente apanha o que tem software que eu não conhecia tem mesa de corte que você nunca mexeu e aí você cabeamento coisa simples olha que besteira o cabo hdmi é eu não sabia que tinha um cabo hdmi certo da câmera para mesa de corte você vai você vai falar um pouco que tá dando esse problema que tá dando esse problema aí você fala vou tentar comprar o cabo esse cabo aí você descobre que aquele que funciona ninguém ficou ninguém contou não tem nenhum vídeo tutorial no youtube aí a gente começa a apanhar agora eu tô curioso para saber me conta um caso de inovação que você trabalhou presenciou muito são vários casos de inovação que a inovação ela tá no nosso dia a dia o tempo todo é vamos pegar deixa eu chutar um dentro da pode ser até dentro da da rede do condor ou dentro de um contexto é que estar tá naturalmente é muito muito inovador é dentro da rede o que que a gente a gente trabalha com duas vertentes inovação aberta que é todo ecossistema a gente coloca para fora a necessidade e joga quase que joga para o universo mas não joga para o sistema e todas essas soluções são compartilhadas em comum até que chegue no denominador comum que nos atenda ou atenda nós e outras empresas junto em paralelo e misturado isso é inovação aberta então entra universidade entre startup entra governo entra várias organizações entre empreendedores cientista estudante geral e bate sobre um assunto até que saia um protótipo é isso inovação aberta inovação fechada é quando a inovação acontece só dentro da organização é um caminho único é não vem de lá para cá nem daqui para lá é só ali dentro e dentro desses dois modelos que a gente trabalha dentro de todas as organizações as inovações acontecem o tempo inteiro então uma inovação que teve no condor pouco tempo e foi sensacional é um tempo atrás ou a parte de contratação levava vários dias vários dias mesmo um mês e muito papel mas assim catatal do papel que era currículo que tinha que assinar que tinha que levar que tinha passar para área x área y então era muito oneroso e demorava demais tudo era custoso e quando veja é isso a gente fala de novo incremental porque isso já estava no DNA deles eles só não tinham materializado o formato aí quando conversa conversa vai conversa bem assim mas por que não põe no site né e por que a pessoa não manda toda essa documentação de contratação que é um monte de documento escaneia foto do celular e se não der certo né vai ter que escanear direitinho até que vem e isso foi uma uma inovação incremental levou um período para ser implementado dentro da rede mas hoje acontece em 24 horas as contratações não tem papel teve um custo assim uma redução de custo absurdo imagino mas veja isso é muito simples e a gente diz assim não é óbvio não é lógico isso não é quando você tá numa operação gigante que é o que acontece dentro das organizações quando eles estão o tempo todo na mergulhado imergido na operação você não consegue olhar de fora você não consegue olhar sair do contexto olhar de cima e falar estrategicamente só que é bom não dá porque você não pode parar o que você está fazendo para olhar para outra coisa concordo totalmente você entende né que é uma inovação incremental que você não vai destruir todo não calma é o que já funciona você vai aprimorar isso tem grandes resultados e a maioria das organizações fazem inovação incremental você falou eu concordo demais você não consegue ver quando você tá dentro do furacão é muito engraçado difícil né eu só consigo ter algumas percepções e pô tá ruim e eu e a gente tava conversando esses dias aqui né a gente não tá enxergando a gente tem opções a gente não tá tá falando com a equipe a gente tá cara óbvio eu não tá igual deu uma caída a gente tá numa crise a gente tá tem que enxergar a gente não tá enxergando a cabeça estressada com um monte de compromisso não tem tempo para parar para pensar eu só consigo olhar de fora se eu tiro umas férias feriado sabe sabe porque aí eu desligo você sabe o que acontece Daniel ela não fala as pessoas ah isso também tá mudando a coisa sensacional né isso também tá mudando porque quem é a pessoa que consegue tirar muitas férias no decorrer do ano para conseguir pensar não consegue não consegue não consegue eu lembro e nós temos que isso é um exercício contínuo e diário nós temos e aí tem um livro que eu indico super indico livro é essencialismo então nós temos que nos policiar e entender que está enforcado com o tempo trabalhando um monte 13 horas por dia isso não é sinônimo de produtividade e nem de resultado e que sim é necessário no dia você conseguir é tem um termo também uma analogia que diz que é o passo do galo ele dá um passo para trás e três para frente e as pessoas falam assim mas como assim não passo para trás eu não quero dar um passo para trás mas você deve que no momento que você dá um passo para trás você enxerga todo cenário e aí você corre para frente e dá de novo para trás e três para frente porque porque a gente precisa entender que não é bonito as pessoas achavam antes Ah eu sou importante que eu não tenho tempo não acho que é horrível isso mas nossa eu sou eu sou muito ocupado então eu tenho muito dinheiro gente não é verdade quando alguém diz para mim assim eu não tenho tempo eu não consigo isso eu falo essa pessoa desorganizada na minha cabeça essa pessoa extremamente desorganizada e aí sim as pessoas precisam entender o que que é essencial o que que realmente vai trazer o resultado e em que momento do dia porque veja a vida tá acontecendo agora aí você vai esperar ter férias para pensar uma coisa que tá acontecendo agora será que não é melhor então dar um passo para trás e dizer calma calma deixa eu respirar deixa eu observar deixa eu entender tudo isso aqui porque eu não vou poder tirar férias daqui X meses é e trazer essa solução e às vezes ela não tá é fácil nem só assim tem alguma coisa a gente tá enxergando só respira para porque essa solução ela vai vir para você de alguma forma como insight porque a experiência já existe né o know-how já existe mas você está numa confusão você não tá deixando a informação chegar e às vezes ela tá aí o tempo todo na sua mente e você tá o tempo todo travando ela porque você tá pensando em outra coisa calma acalma mente acalma a alma ouve o que que o mundo tá te dizendo escuta e aí o livro ele vem super ajudar que é o essencialismo ele diz exatamente isso é o que que é importante e como é importante a gente dizer não não dá para te atender não dá para mandar e-mail não dá para falar com você e tá tudo bem mas quando eu fizer eu sempre farei da minha melhor foto eu tenho uma frase que eu sempre uso se eu estou começando a ficar sem tempo e minha conta bancária não aumentou tô fazendo cagada é um bom parâmetro né tô fazendo mesmo não tá certo então assim e outra eu realmente concordo acho que esse negócio já sou o culpadão quando a pessoa fala isso com orgulho e eu conheço várias pessoas eu também eu falo hum não e tem aquela coisa né que você pode quando você precisa de alguma coisa pede para alguém ocupar de verdade que ele vai conseguir resolver né ele vai fazer para você porque ele sabe exatamente como gerenciar o tempo dele agora essas pessoas estão desesperadas enlouquecidas a gente aí não dá né é aí eles vão ter que trabalhar a gente ter um autoconhecimento exatamente você vê o meu WhatsApp se eu abrir aqui não tem uma notificação esperando eu não posso dizer o mesmo eu respondo eu respondo eu respondo não eu me dá até uma agonia tem um desespero não respondo também eu tenho desespero eu vejo a notificação lá eu preciso responder não eu não tenho isso só vai ter notificação hoje que eu tô gravando provavelmente agora tenha mas é o máximo eu não tenho eu não tenho tiquezinha azul eu não tenho curiosidade se eu tô aqui eu tô aqui eu saio daqui aí eu vou atender outra coisa e aí eu falo com a pessoa conversa não vai ser no seu tempo né mas vai ser dentro do tempo possível tá tudo bem não tem eu não tenho problema com isso agora agora me explica como eu uma empresa que queira o quando o quando conecte para acelerar o teu eu tô falando como é que funciona é uma empresa eu quero ir lá organização startup são coisas diferentes tá bom teria dois caminhos diferentes dois caminhos tá uma conta das duas formas vamos lá quanto temos aí já de 25 vou aproveitar e fazer nosso no meu mexer pagar a conta aqui que é o centro europeu que o nosso patrocinador você conhece né conhece quando eu já vou fazer uma propaganda a gente criou o curso lá de cientista de dados né eu sou coordenadora eu criei junto com o professor Dornelis e voltado para inovação olha só o Ronaldo também é muito engajado em nossa senhora o Ronaldo o amor da vida é o Ronaldo o amor da vida eu quero ser igual a ele olha aproveitando aí falar do Ronaldo se tem uma pessoa são poucas pessoas e olha que eu conheço gente né e não deve ser diferente de você Daniel são poucas as pessoas que você olha e diz assim esse cara é fera né esse cara é muito bom em tudo que ele faz ele é muito bom nossa é impressionante e ele que cria né ele que desenvolve ele que gerencia todo o cara o cara quatro horas da manhã tá no é no crossfit ele faz meditação antes de fazer a porta quatro horas da manhã vai fazer meditação pode ficar incrível se qualquer coisa que você ele faça ele não faz papel de pão ele faz organizado é tudo preciso e é com pessoa também incrível como eu fico pensando como ele consegue ser tão preciso em tudo que ele faz ele é bom né ele é bom ele é bom ele é bom então se você quer conhecer os cursos e agora tá forte não é saber que estão forte no online ao vivo imersivo tá top cientista de dados que a gente desenvolveu lá com eles é online online não já sabe o que fazer link na descrição é que a recorde na tela posso falar mesmo que eu não tô vendo que a recorde na tela E aí você tem que colocar a promoção paga desculpa YouTube então tá que a recorde talvez vai ter na tela mas o link tá na descrição quem desculpa e aí então vamos lá e se a pessoa já tem empresa ou eu quero que o Conor Connect me ajude com Curitiba podcast isso quando a gente falar vamos dizer uma pegada de startup depois digo uma pegada de organização a as startups o que que elas precisam fazer elas fazem um pitch uma apresentação rápida de cinco minutos contando qual é a sua ideia e qual é a necessidade que eles entendem que tem no mercado a gente avalia essa ideia com o passo para conselho para outros mentores também que dão né se isso é legal isso não é legal tem pegada para o mercado tem possibilidade tem entra no programa participa com a gente é nove meses mais ou menos dentro da aceleradora a gente dá todo suporte de business jurídico e contábil para aquela startup entra dentro do contexto de mentoria tem muitas responsabilidades a startup que ela tem que entregar resultado e tem que sair do programa pelo menos faturando 20 mil recorrente dentro daquele período porque depois que eles passam por nós nós temos um fundo investimento e fazemos parte de fundos de investimentos também no mercado essa é a regra empresa inicial para gente poder apresentar para o investidor então tem que estar e aí dentro de nove meses nós entendemos que é possível sim desde que o empreendedor queira desde que o empreendedor sabe exatamente aonde ele quer chegar e a partir disso a gente coloca no mercado depois seja com investidor ou só abertura de mercado para né toda a demanda que essa essa startup pode vir a oferecer isso é para dentro das startups para dentro das organizações aí a gente fala um pouquinho diferente porque o que que nós fazemos com as organizações a gente primeiro leva a educação que essa é do tec onde a gente fala gestão da inovação que é um curso certificado pela universidade federal também desenvolvido por nós introdução da inovação então a gente primeiro capacita os seus colaboradores porque eles serão os agentes de transformação eles precisam entender a minha linguagem não só minha mas a do mundo atual então primeiro a gente leva a educação depois da educação tá dentro do seu capital humano e as pessoas estão entendendo elas estão começando essa transformação e essa mudança tá vindo a partir delas e a liderança precisa estar preparada também para receber tudo isso porque acontece lá do colaborador dizer olha eu gostei disso não chega estranho né para um líder aí de muito tempo mais tradicional como assim que ele tá dizendo é quase um desrespeito e não é não tem nada de desrespeito é uma oxigenação de ideias então primeiro a gente leva a educação a partir do momento que o time tá entendendo que a liderança tá entendendo isso leva tempo a gente começa a trazer ferramentas de inovação que aí pode ser a startup dependendo do momento que a empresa esteja e depois dessa vamos dizer assim dessas sugestões de inovação entendendo se ela quer inovação aberta ou fechada que tipo inovação para que é como de que jeito a gente retoma isso também como retorno da empresa para a sociedade e somos também dentro desse contexto das organizações a gente é signatário da ONU aqui no Paraná então a todo caminho lado da mesa são as startups empreendedores do outro lado da mesa são organizações querendo inovar e aí trazendo todo esse processo que precisa acontecer de dentro para fora e a gente leva a outra ferramenta não o software né a startup as pessoas soluções para dentro dessas organizações e elas precisam retribuir de alguma forma para a sociedade e aí no final do ano final de um ano acompanhando a gente conta lá para a ONU olha essa empresa é sim inovadora daí a ONU vai dizer que ela é inovadora então a gente consegue dizer olha realmente você é porque você fez muitas inovações decorrer de um ano e teve um impacto aí social e responsabilidade social que é muito importante hoje então é assim que a gente atende acontece muito de organizações nos procurarem que falar conta aí que eu sou inovadora eu pago e a gente diz não dá assim não você precisa realmente ser e quando a gente fala realmente ser você precisa realmente trabalhar com as pessoas para que elas sejam também não você não é sozinho nada isso não é é de hoje porque ontem não era assim ontem as organizações eram independentes fechadas eu digo quem tem dinheiro manda e você obedece e hoje não hoje não é isso é sensacional né hoje você não anda hoje não é você que diz hoje todos nós dizemos e nós temos que estar preparados para isso e eu acho que essa é a transformação que a gente está vivendo então deixa eu fazer eu não sei se eu entendi bem essa parte a condor connect só se atrai para projetos inovadores tanto startup quanto empresas mas não não dá para dizer assim só com projetos inovadores porque as organizações não sabem se elas são a gente se atrai vamos dizer assim a gente se atrai ou a gente namora com empreendedores no contexto startup empreendedores que são sensacionais independente da ideia mas cara é muito bom independente da ideia ele vai fazer esse negócio decolar e essa solução pode ser oferecida para todas as organizações que estão debaixo do nosso guarda-chuva e as organizações a gente se atrai por dois tipos de organizações aquela que diz assim eu não faço ideia do que eu tô fazendo mas assim não tá legal e eu queria mudar tá então isso existe uma possibilidade e para aquelas organizações que dizem assim é eu acho que eu tô inovando sim eu queria startup eu queria relacionar com isso eu queria tá no mercado eu queria dizer mas também não sei como dar o primeiro passo então a gente também gosta de namorar esse tipo de organização é a gente não gosta de organização que diz assim é eu sou inovador sim mas eu preciso que você assim e aí para mim e a gente não quer que essa bandeira essa gente não tá bom vou colocar uma 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 situação aqui vamos supor é o modelo de podcast ele tem potencial o flow tá aí para provar isso teve recentemente não sei se você acompanha o podcast mas eu acredito que você ouviu nas notícias o monarca e o pessoal também mandando né sugerindo indicando ou você desligou e parece não sei se vocês viram isso o Igor vai pagar 25 milhões não sei se é fato você ver no Tik Tok é se 25 milhões pela parte do do monarca então assim ele fatura muito é muita grana que rola ali eles começaram aqui em Curitiba numa salinha em a a dois anos e meio atrás tem potencial comercial isso aqui tem a tamanho porque eu mirei eu mirei eu tô agora falando de mim eu mirei aqui em Curitiba irei fazer realizar um podcast local para trazer os curitibanos que fazem diferença em Curitiba Qual que é a minha briga Qual que é a minha luta é eu acho como eu sou de São Paulo eu percebo que o curitibano só é valorizado quando vai para São Paulo quando ele está aqui ele é apagado e precisa ir para São Paulo para ter vitrine aqui em Curitiba a não ser que ele vá num programa de TV ali mas é muito sazonal não tem uma entrevista na televisão sabe como funciona é 10 minutos não é você não conta uma história você não mostra quem a pessoa é que a gente tem essa liberdade de tempo e de contextualizar toda essa trajetória essa minha briga mostrar para o curitibano que tem gente muito legal aqui que muita gente não sabia eu trouxe um pouco vá queima galera aqui que tem bastante peso que é super que fez diferença global e ninguém nem sonha aqui em Curitiba até a cidade sensacional é sensacional aqui tem tudo para dar certo na verdade já dá certo já dá muito certo muito melhor que São Paulo São Paulo não é tão seguro São Paulo não tem tranquilidade no trânsito e por que que a pessoa a pessoa precisa sair daqui para fazer a diferença mas isso é porque nós somos uma província gente nós temos que sabe que eu já passei por essa né essa interpretação também eu ficava mordida né porque é tão difícil porque é tão ruim mas a parte aqui tem uma característica em Santa Santa Catarina tem outra característica em São Paulo tem outra característica em São Paulo gente é sensacional fazer negócio tudo acontece muito rápido sim não enrola em Curitiba o povo é mais fechado é o clima é o cinza celeste né é o nosso cinza celeste ele é muito fechado mas o que que eu percebi é muita resiliência aí muita resiliência porque tem que fazer muito network tem que tomar muito café mas é muito café é mas na hora que você entra é muito difícil sair sim ninguém entra no seu lugar não eu concordo total nisso isso exemplo ao centro europeu por exemplo se uma empresa vamos dizer assim ó se uma empresa precisa de dois anos para entrar no ponto de equilíbrio em qualquer estado quatro em Curitiba gente é mais difícil é mais difícil não sai são clientes que você tem que dizer assim olha vai embora que eu não te quero mais eles não saem é nem eu concordo total isso eu estou cobrando o primeiro e o bônus sim mas aí voltando a ideia do meu projeto a ideia é valorizar o Curitibano para uma hora ou outra pode ser que que apareça um condado de fora não tô fechado mas mas a proposta é um podcast para Curitibana para o Paraná né e claro que eu reduzo o meu alcance porque é mais local e minhas possibilidades comerciais e diminui tá bom se você atender a cidade inteira amor você tá ótimo você nem precisa sair aqui do ladinho né não e eu não precisa nem na região metropolitana não tem dinheiro na terra que eu acho eu não vou eu não vou cuspir para cima para não cair na testa mas não tem dinheiro na terra que me faça voltar para São Paulo não não consigo mais eu me acostumei tanto aqui eu gostando aqui que eu não consigo mas ele não pegar uma marginal cinco da tarde que não é surto eu deixo do carro aquele que nem aquele filme de dois anos de resiliência gente vai encontrar a partida de uma marginal né exatamente mas agora eu quero voltar no raciocínio que eu tava tendo que a gente se perdeu aí você faz parte aqui do nosso papo eu pô já eu botei toda a grana que eu tinha nisso aqui ele ainda não me não me responde retornou financeiramente e mas eu sei que com se eu tivesse um investimento eu cresceria eu vou crescer igual porque eu vou continuar tá crescendo aos pouquinhos é lento o meu processo de crescimento é lento mas tá indo é perceptível com capital capital você tá aciona eu decolo em dois meses entendeu porém qualquer meu medo já teve interessados em investir aqui no Curitiba podcast toda vez que teve algum possível que eu comecei a abrir para conversar de investimento já eu percebo que é uma pessoa que não conhece o mercado de podcast não entende a mecânica comercial e já quer vim dando ordem a faz isso faz isso não acho que eu acho que quando já começa a fazer eu acho que assim é melhor eu falo não esse cara vai estragar eu tô um ano aqui me batendo vai não vai resolver porque aí não é só o dinheiro entendeu sim aí você pode trabalhar com investidor anjo com smart money aonde as pessoas entram com uma um investimento pequeno mas também com o trabalho com a uma entrega né para o business mas também tem que ver o quanto você tá disponível a receber isso porque tem formatos de investimento né tem os investidores que só aportam eles nem querem saber de você nem né não me interessa é e tem os investidores que são mais voltados para o investidor anjo que sim eles estão mais envolvidos com o business envolvidos com o negócio tem mais energia trocam mais sugerem mas entendem negócio porque tem muitos negócios já dentro da carteira desse investidor então depende muito e aí esse que você tá falando ele não investidor ele é um sócio mas é um sócio que aquele que não casou né não conquistou ele quer lá vou lá e vai uma imposição e aí tá errado e aí você tá super certo não não exatamente eu sei que a gente precisa de ajuda a gente já é uma equipe grande aqui relativamente grande para o tamanho do projeto e eu percebo que a gente precisa de mais mais braços e precisa de sim se ou alguém que cuide entendeu porque se eu tô aqui mas não é você você é um senhor que eu sou agora o agora eu quero sentar aqui me divertir tá com problema ainda Oi eu quero sentar aqui bater papo eu quero produzir conteúdo eu realmente que foi o que o flow fez o flow deu uma crescida quando eles perceberam que não a gente tem que se concentrar o que em conversar com a galera tem bem um convidado pesquisa esse é o segundo momento segundo momento é de contratar o cliente ou eles é levantar entendeu eu gostaria de um se tivesse um investidor com esse perfil de cuidar do negócio como um se ou beleza mas não no formato eu não quero ter alguém que fala você não pode falar isso você não pode falar palavrão você não pode falar aquilo aqui eu quero é mas é que assim ó a as coisas não caminham é 100% como a gente gostaria sim então o que que acontece é um seu para tomar conta do negócio você vai ter contratar sim natural ele não vai ser o seu investidor que o investidor é o que ele quer ele quer te dar um dinheiro que você retorne três vezes melhor esse dinheiro para ele ele não quer pepino ele não quer trabalho ele já tem outras coisas ele quer estar aqui trocando com você o investidor ele quer passar o know-how dele mas neguinho o dia a dia filho é seu eu não vou ver eu tenho outra coisa e sim eu posso trocar a gente pode dividir alguma coisa mas eu não vou estar na operação mas para você chegar no ponto e ter esse CEO aí a empresa já tem que ter deslanchado porque você é a alma do negócio então tem que vir de você sim e aí quando você tiver o negócio vai bombando você contrata esse senhor e aí você traz a cereja do bolo mas você tá querendo ultrapassar alguns passinhos aí não dá para fazer as duas coisas hoje não dá não dá não dá mas eu queria claro que a gente eu queria eu queria era o que seria perfeito ideal na verdade não eu acho que assim muita coisa do se resolve com grana na minha cabeça muita coisa que eu vou ter que ir com o dinheiro você contrata um pouquinho tá vamos lá é isso que eu quero conversar aqui contigo discordar assim ó o que que eu vejo né dentro do nosso universo aí das startups existem startups muitas que sempre tiveram investidor o que que acontece no momento nesse momento nesse momento esse tipo de empreendedor eu particularmente não gosto quando eu enxergo uma startup tem investidor Y, X, Z, já teve X milhões esse cara não dá um passo se não tiver grana acabou o dinheiro ele paga tudo por quê? porque a empresa ainda não teve o tempo de maturação ela não se desenvolveu ela não tá nem em ponto de equilíbrio quem dirá faturando e o investidor enxergou isso um ano depois seis meses depois depois foi ele ser um avião eles assim vão te dar um avião e ele não tem obrigação de dar parou todo o negócio e aí todos aqueles colaboradores saíram e o empreendedor tá ali enforcado porque ele deu 60% de equity do negócio e perdeu o tesão e tá ferrado acabou o negócio então o dinheiro nem sempre é bom eu gosto do empreendedor que ele consegue sim começar devagar ele ele tem uma puta ideia ele é uma daquele negócio ele é mega empreendedor ele vai trazendo pessoas pelo sonho né ele vai é eu gosto da da fórmula quanto maior o risco maior o retorno ele vai trazendo vai engajando a equipe é pequena e aí naquele momento ele recebe um aporte e se aquele investidor não conseguir entender o potencial ele manda o investidor embora ele diz assim olha tá aqui teu dinheiro assim eu não quero ele não tá na mão da outra pessoa porque ele é empreendedor e aí esse outro não é empreendedor esse tem uma ideia que deu super certo é uma vamos dizer um em um milhão ali deu uma uma sorte mas acabou o dinheiro neguinho ele morre e eu já vi várias startups paradas porque não tinham dinheiro né e tinham condições e possibilidades sim de estar no mercado mas não tinham know how e capacidade de empreendedor para virar o jogo então eu acho que não acho que o dinheiro não é o mais importante sim mas tá o dinheiro a partir do momento de um momento ele traciona aí sim mas no início não concordo totalmente eu não sabia o que eu tava fazendo aqui no começo eu não sabia o que daria certo ou não então hoje eu tenho uma a gente consegue entender se tivesse um investimento perfeito teu raciocínio se eu tivesse um investimento no começo provavelmente a perder muito muito dinheiro muito dinheiro rasgar você faz isso aqui né rasgar que dor no bolso né hoje eu consigo enxergar exatamente pra onde ele iria e o que seria feito sim porque daí você já tá projetando né você projeta você sabe é quando você vai apresentar pro investidor é uma pergunta muito básica que ele faz né qual é a projeção quantos anos você vai me devolver o meu retorno né o meu dinheiro e eu vou retornar quanto que é o ROI né qual é o valor aí desse desse retorno tempo e tudo mais se você não tiver muito claro isso ele não vai aportar dinheiro você e não adianta você só vender o gogó por isso que a empresa sempre gente investidor bom fundos bons você precisa faturando porque ele não vai te largar no meio do caminho investidor anjo e se você não tá faturando tem né trocentos possibilidades é quando você sabe pra onde você tá indo quando você sabe quanto você vai projetar no investidor próximo seis meses e prova mês um mês dois mês três mês quatro aí sim você precisa desse investidor porque ele sabe que ali é um risco mas é um risco até diluído né investimento qualquer um é risco pois é um risco né que dá ali pra dar uma calculada o que que acontece muito os empreendedores sempre estão pedindo um milhão tem um gogó maravilhoso mas no primeiro mês entrega e o que que a gente faz dentro da aceleradora o dinheiro fica no fundo e você tem um planejamento se você bater esse planejamento no primeiro mês você tem x mil se você não bater não sai um real do caixa porque porque tá na sua mão não tá na mão do dinheiro tá na sua mão de desenvolver de criar de fazer então o que que acontece muitas startups perdem o investimento porque elas são ótimas de google mas é um mês e os investidores gente eles são um avião né eles não vão pôr o dinheiro não vão rasgar o dinheiro deles e tem essa segurança se você bater no segundo mês o seu o seu planejamento entra dinheiro se você não bater sinto muito né então sai não a gente não não assume a gente tem 100% o risco risco tem que tá na mão do empreendedor 100% na mão do empreendedor que ele tá vendendo essa ideia né mudando um pouquinho já você já deu essa aula para mim para nós né quem tá assistindo é um pouco do teu trabalho como apresentadora né Ah isso é o que você gosta é o que eu gosto é vamos lá a gente não falou nada disso é verdade sabe que eu não sou jornalista né nem eu por isso que eu falo que eu não faço entrevista e não é porque eu não sei entrevistar ninguém eu faço entrevista por respeito às pessoas da área exatamente porque elas fazem eles são outra pegada né tem estudo para isso eu não se prepararam e eu não né não eu também me preparei mas completamente diferente né é outra pegada é esse braço de comunicação quando a gente fala de inovação quando eu cheguei aqui fala inovação tá muito grande e isso não é uma percepção sua só é do mundo né inovação é chegar na lua inovação é é só porque tem muita grana né são coisas que não são reais é é mito e aí a gente criou esse braço de comunicação para que a gente conseguisse falar para mais pessoas cada vez mais e não é a Cauana falando né uma coisa é a Cauana tá dizendo que é isso a Cauana falou aquilo a Cauana fez por mais que a Cauana tenha essa experiência não basta né quando a gente fala de inovação no começo do programa ela não acontece sozinha ela não é feita só pela Cauana e aí a gente criou é e foi um criado nada planejado que as coisas mais sensacionais dentro do que eu acredito né é o programa e quando começou ele era um podcast e a gente trazer empreendedores daí um momento tava mudando e eu ficava muito puta de chegar com um grande empresário ele com uma certa soberba e achar que aqueles empreendedores não poderiam fazer mais do que mais do que ele então eu comecei a conflitar os dois era um empreendedor e um grande empresário e saía dali coisas sensacionais porque as pessoas estavam muito coração aberto justamente por não ser entrevista engravatada certo é tinha uma mistura muito legal isso era antes até de ser o nome startup e eu lembro que a primeira vez que eu fui para rádio né que eu eu participei eu tremia gente eu tremei tanto eu tremei não conseguia falar dizer ai meu Deus como é que eu gosto mas foi um apresentador super legal até o Marco Antônio ele disse assim Cacau fala comigo como se você fala no dia a dia Cacau é seu apelido? Cacau! Ah tinha que ter descoberto isso no Cacau! todo mundo final do programa Cacau e aí eu falei sério assim mesmo dele é assim e ele trouxe essa licença daí quando a gente foi pra TV pra emissora na verdade eu dizia assim não adianta você me pôr na TV porque o que eu falo as pessoas não vão entender elas realmente não entendem a minha linguagem não tem nada de errado nisso são momentos assuntos diferentes é um pouco mais sério mais largado então não dá e aí a gente criou um produto da internet um produto online isso antes de estar nesse movimento todo é e as pessoas falavam assim você tá pronta você tá preparada né e eu dizia assim eu não tô mas se você me chamar eu tô pronta vamos lá e aí foi indo e outras pessoas estão falando de inovação então eu sempre trago autoridades dentro desse assunto porque eles chancelam de alguma forma o que eu tô falando e eu chancelo o que eles estão falando e toda hora é sensacional eu aprendo demais porque eu digo como é que eu não via desse jeito? como é que eu não sabia disso? e veja a gente tá imerso nesse assunto nesse universo vive, come, respira, acorda e eu não sei tem muita coisa eu não sei nada às vezes eu olho pra uma pessoa e digo assim caraca eu não sei nada mesmo como eu não sei isso? isso é muito legal porque a gente tá numa constante construção e a parte do programa, o podcast, o conversar, o receber a pessoa a gente permite isso né aprender, construir, ajudar outras pessoas e a gente ajuda quem a gente nem imagina né a gente tem pessoal de São Paulo e eu vi lá, super legal e tem programas que eu digo, olha, pra você esse você tem que assistir, que foi muito legal então a gente vai fazendo essa comunidade toda, esse ecossistema e vai se construindo, vamos ter aí a formação de Nova Rica que show, você sabe que uma das coisas mais legais que eu tenho hoje aqui no Curitiba Podcast é justamente conhecer muitas pessoas de várias tribos, ideologias e tudo mais e aprender, só que eu mais escuto, né, eu faço ali o meu papel mas eu aprendo muito, eu descubro muita coisa que eu não sabia a gente tá com quantos episódios no ar? 85? a gente tá com 85 episódios no ar foram 85 pessoas aqui de Curitiba diferentes, né, falando ações diferentes vem de todo tipo de gente e é muito legal como eu aprendo e descubro, como você, essa conversa sobre o investimento a gente vê ali o chatão, a gente vê essas coisas e a gente dá uma pirata porque assim, eu acho chato essa coisa do, é, eu não tenho saco pra aprender isso mas não precisa, né, isso é que é sensacional, você não precisa aprender tudo você não precisa aprender tudo tem que saber pessoas que saibam, tem por perto, pessoas que saibam e que conduzam exatamente Carol, eu adorei o papo por você ter vindo aqui também gostei, obrigada eu sei que você fez um desdobre aí na agenda pra vir aqui bater o papo faz parte, né, e a gente faz questão também, né, eu que agradeço esse bate-papo é extremamente importante e pode contar com a gente aí no que for preciso show de bola, Carol, brigadão e aí, lembrando, se inscreve aí, se inscreve se você tá vendo aqui, gostou do papo, joinha e se inscreve a gente tá precisando de inscrito no momento e o joinha pra distribuir melhor até o próximo e aí, informe e aí e aí e aí O que é isso?